Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e hoje nós vamos continuar a nossa conversa do livro, baseado no livro No Invisível, essa obra belíssima de Leão Deni, que na verdade ela vem assim, subsidiar, uma obra subsidiária do livro dos médiuns. E a gente está vendo sobre a educação e papel dos médiuns, esse o título na edição do Leão Deni, e em outras edições de Educação e Função dos Médiuns. E nós cremos que nesse período em que estamos isolados, em que os trabalhos, a maioria das casas espíritas, estão com as suas atividades mediúnicas, privativas, suspensas presencialmente, embora a gente saiba que o trabalho é dos espíritos, então o trabalho continua. No sono físico, o trabalho continua nas disciplinas, dos estudos, dos cultos, do evangelho no lar, naquele momento em que através das mídias, através da internet, eu sintonizo com o propósito espírita, com o propósito do bem, a gente sabe que a tarefa continua, mas muitos médiuns não percebem isto, não estão tendo atenção nessa questão. Então é muito importante nós olharmos a questão da educação e do papel dos médiuns, aproveitarmos esse momento para revisarmos, para entendermos por que somos médiuns, o que fazer com a mediunidade, como até desenvolver a mediunidade. Então, ele começa nesse capítulo que a gente já até viu num programa anterior, mas eu creio que vale a pena a gente dar uma revisada, quando ele diz, existe em cada ser humano rudimentos de mediunidade, faculdades em germe, que podem se desenvolver pelo exercício, podem se desenvolver pelo exercício. Para o maior número, um longo e perseverante trabalho é necessário. Em alguns, essas faculdades aparecem desde a infância e atingem sem esforços com os anos, um elevado grau de perfeição. Nesse caso, elas são o resultado das aquisições anteriores, o fruto dos trabalhos efetuados sobre a terra ou no espaço, fruto que trazemos ao renascer. E aqui a gente repete aquela questão, uma coisa é o que eu adquiri em outras vidas e que nesta encarnação ainda desabrocha, floresce. A outra coisa é a condição especial da infância em que não estando o processo, os laços totalmente ligados, esse processo encarnatório não está totalmente completo, como diz o livro dos Espíritos, quando trabalha sobre a infância. Ele só vai, assim, se completar, se concretizar no início da adolescência. Então, é muito comum que aquela criança, em terra a idade, ela veja, ela ouça, ela fale de questões, sem que isso seja prenúncio de uma faculdade mediúnica, madura ou na vida adulta. E muitas vezes a casa espírita é procurada nesse aspecto, ao falar, meu filho é médium, meu filho percebe, meu filho está até perturbado com determinadas presenças dentro de casa. Isso é mediunidade? E alguns expedientes do espiritualismo aproveitam até esta fala para trabalhos de iniciação mediúnica, que não é a orientação da casa espírita. A orientação da casa espírita é encaminhar aquela criança à evangelização, os pais também assistirem às reuniões, até a prece, o passe, instalarem dentro de casa o culto do evangelho no lar, irem trabalhando a visão da harmonia, o cuidado, incentivar essa criança à prece. E aí a gente sabe que em poucos casos permanece a situação. Na maioria dos casos, a situação é contornada para aquele episódio, até porque é uma harmonia no lar e a criança, muitas vezes, ela percebe o aspecto desarmônico dentro de casa, que com certeza trai companheiros espirituais não tão desejáveis. Então, em outros casos, é não, né? A questão continua, mas aí a frequência à casa espírita vai dando um direcionamento, uma harmonia, uma prioridade naquilo que se deve ser prioritário, sem que o fato mediúnico seja um motivo legítimo de perturbação dentro do projeto encarnatório daquele espírito. Então, agora, quando é a aquisição, e a gente vê o caso de Chico Xavier, o caso de Divaldo, e tantos outros médiuns, que desde pequenos eles têm essa percepção. Mas vamos observar que, na maioria dessas situações, eles lidam naturalmente com o fato. Eles lidam com o fato mediúnico de forma natural. E até creem que, se todos parassem, observassem o que eles estão observando, eles veriam isso. Então, é natural, porque é aquisição. E o que a gente adquire passa a fazer parte da nossa bagagem, da nossa engrenagem enquanto espíritos, não é mesmo? E aí, continua Leandrini, e, na verdade, aqui é o nosso miolinho da conversa de hoje. Entre os sensitivos, muitos têm a intuição de um mundo superior, extraterrestre, onde existem, como de reserva, poderes que lhes são possíveis de adquirir através de uma comunhão íntima, através das aspirações elevadas, para manifestá-los em seguida sobre formas diversas, apropriadas à sua natureza, adivinhação, ensinamentos, ação curativa, etc. E é interessante que nós conversávamos com uma companheira médium e ela falava assim, desde a minha infância, mesmo não sendo criada em família espírita, mesmo não tendo conhecimento do espiritismo, da doutrina espírita, eu tinha como uma intuição que existia alguma coisa superior que eu podia pedir ajuda, olha só. E essa ajuda viria e eu teria condições de ajudar as minhas questões familiares. Olha essa intuição. E aí, cada um, de um jeito, né? Uns é aliviando uma dor. Quantas vezes, em quantas famílias, há aquela criança em que alguém está sentindo uma dorzinha ou uma dorzona, né? Qualquer. E daqui a pouco fala assim, fulaninho, põe a mão aqui. E a criança coloca a mão e a partir dali vem uma melhoria, vem o reconforto, acalma aquela dor. E conversávamos mesmo com uma outra amiga também, ela nem exerce a mediunidade de forma patente, embora seja espírita, tem a vida em uma cidade espírita, tudo isto. Mas ela falou assim, que desde pequena, a mãe dela, numa grande dor, falava assim, vem Francisca, vem Francisca, vem Francisca, colocar sua mão aqui. E aí, parava a dor. E com uma família numerosa, os recursos materiais pequenos, então ela sempre era chamada, quando havia a dor de alguém, para colocar a mãozinha, né? E ela não sabia o que estava fazendo. mas a partir dali ela começava a ter na cabeça assim, eu preciso ajudar fulano, eu posso ajudar fulano, eu tenho recurso para ajudar aquela criatura. Então, são essas situações que o Espírito traz. E aí, Leandrini fala, como por intuição. E ele sabe que aquilo não é bem dele. Ele se percebe como instrumento daquele benefício. só que, pela ausência ainda do estudo e até pela própria maturidade do seu desenvolvimento psíquico, emocional, é criança. Ele faz, às vezes, até aquilo como um ato natural e, às vezes, até como uma brincadeira, porque ele não tem essa formação. É por isso, meus queridos, que evangelização espírita é artigo de primeira necessidade. A gente tem que investir nisto, como a gente investe nos recursos para a manutenção da vida material. Eu divido com os companheiros, desculpe se eu estou sendo repetitiva, mas o nosso Gustavo, meu filho, na nossa casa, a evangelização, eu sempre falo, passava como feijão com arroz. Não só a ida à casa espírita na evangelização, como dentro de casa, a gente aproveitava para ler as historinhas, a gente sempre o inseriu no culto do evangelho no lar e ele sempre tinha uma participação, uma participação no culto, então a gente sempre foi falando e analisando os fatos, é até o nome do programa aqui da nossa Rádio de Janeiro, analisando os fatos, procurando manter uma coerência com o que se aprende dentro da doutrina espírita. E aí, queridos, eu tive a grande alegria de vê-lo desencarnado, é aquela dor de mãe, mas eu vejo, a gente sabe de Gustavo, perfeitamente integrado na vida espiritual. É um espírito perfeito? Não é. Com muita dificuldade, tem a... É perfeito mesmo, tem as dificuldades dele, mas a compreensão da vida espiritual que ele adquiriu no lar e na evangelização abençoada da casa espírita, isto aí é o suporte para ele, para a sua atuação, para as lutas que com certeza terá que enfrentar, como todos enfrentaremos, na tarefa da reencarnação. Então, gente, é muito interessante e ele apresentava essa questão da mediunidade de efeitos físicos. E eu lembro que no momento em que ele começou a perceber que colocando a mão, por exemplo, no aparelho eletrodoméstico, aquele aparelho parava, colocando a mão numa lâmpada, a lâmpada apagava, aí, olha a brincadeira, novinho, e eu lembro da fala com o nosso querido Altivo, Antivo Panfiro, lá do Leão Deni, no momento em que a gente conversou com o Altivo e o Altivo conversou com ele seriamente, falando assim, olha só, a energia, a mediunidade não é para isso, hein? E o médium que usa para isso é muito sério. E depois o Altivo falou para a gente, né? Que aí são esses casos desses espíritos que assim que saem da adolescência e se aprumam tanto, né? E quando fala se apruma, é a decisão da vida profissional, da vida escolar, essa situação toda, eles são colocados como doadores de fluido. Para quê? Para que essa capacidade de efeitos físicos não crie grandes atropelos na sua vida, no seu projeto, como eu falei anteriormente. E é muito interessante que aí na própria evangelização, na própria frequência à casa espírita, os espíritos de forma sutil vão aproveitando esses fluidos para a troca. Porque há criancinhas doentes, né? Há criancinhas com problemas, há famílias. Então, naquele momento que está acontecendo a evangelização, muito trabalho espiritual é feito. E esses amigos, esses irmãozinhos que desde a infância apresentam esses sinais, eles são usados de forma sutil. Sabe por quê? Eles estão envolvidos na atividade da evangelização. Seja a contação de história, seja a produção de alguma outra, de alguma outra coisa. Então, eles estão envolvidos ali. E esse envolvimento, não é? Faz que ele se distrai, ele se entregue. É um ambiente de prece, é um ambiente de harmonia. Então, normalmente, as coisas acontecem. A criança vai uma vez por semana ou duas à casa espírita e isso passa a não se constituir um problema na vidinha daquele jovem médium, não é? E ele continua, Leão Denis continua a nos falar. É tomada nesse sentido e a gente repete. Estamos no livro No Invisível de Leão Denis, capítulo quinto, Educação e papel dos Médiuns ou, em outras edições, Educação e Função dos Médiuns. E aí, Leão Denis continua. É tomada nesse sentido que a mediunidade se torna uma faculdade preciosa, da qual grandes auxílios podem ser espalhados, grandes obras realizadas. Seria para a humanidade um poderoso meio de renovação se todos compreendessem que há acima de nós uma fonte inesgotável de força, de vida espiritual, que se pode atingir através de um treinamento gradual, através de uma orientação constante do pensamento e da vontade, para assimilar-lhes as ondas, as radiações e, com o auxílio deles, desenvolver as faculdades latentes em nós. Olha que beleza Leão Denis trazendo para nós a mediunidade como instrumento de progresso. A mediunidade como um instrumento poderoso de sondagem, vamos dizer assim, da vida espiritual e dessa descoberta de que não somos matéria, somos espíritos atuantes na vida material e isso destrói, destruiria a maior dificuldade no estabelecimento do progresso que são as ideias materialistas. Essa mediunidade bem orientada, então, inclusive até dando sustentação que se a gente compreender que acima de nós uma fonte é inesgotável, gente. Ela não é exclusiva para tal ou tal crença ou para tal ou tal questão que se apresente. É inesgotável e é para todo mundo. Quando a gente tomar consciência disso, essa fonte inesgotável de força de vida espiritual, a coisa muda. Quando eu começar a compreender é que essa fonte inesgotável de força de vida espiritual eu posso atingir através de um treinamento gradual, vai valer a pena. É aquele tesouro que Jesus falou que nem atrasa corrói, nem os ladrões roubam, por quê? Porque é inesgotável. Então, quando eu tenho certeza que existe essa fonte, primeiro, é ter a certeza que existe e a mediunidade vai nos dando essa certeza da vida espiritual. E a outra questão, que através de um treinamento gradual, eu posso atingir, eu vou falar assim, eu quero fazer esse treinamento. É o treinamento da disciplina, né? Alguns de nós que nos tratamos com o meu patitinho já sabemos disso. Quando a gente entende o processo, como a gente entende, como é que a gente vai ficar bem, por exemplo, a gente se submete àquela questão que a vida é de hora em hora tal remédio, de duas em duas horas tal medicamento outro, uma vez por semana tal medicamento, é na verdade um treinamento disciplinar, mas no momento em que eu vejo que vale a pena, que aquilo me dá saúde, que aquele medicamento vai atuar no perispírito, dando reflexo no corpo físico, vai valer a pena me submeter a esse treinamento. E aí eu vou procurar o quê? A orientação constante do meu pensamento e da minha vontade. Eu vou direcionar o meu pensamento e a minha vontade, eu vou me treinar para quê? Para eu entrar em contato com essa fonte inesgotável de força e de vida espiritual. é a tal fortaleza moral, é a tal coragem da fé que pode alguém falar assim, mas que ridícula, lá está ela se dedicando a alguma coisa que não tem a ver, mas eu sei que tem a ver, eu sei que vale a pena, eu percebo o valor desta atividade. E aí ele coloca, quer dizer, eu começo a treinar o meu pensamento, a minha vontade, e a individual, é intransferível, eu posso estar na melhor casa espírita, eu posso estar no melhor grupo mediúnico, mas se eu não me trabalhar, se eu não me permitir esse movimento, eu não vou conseguir. Eu posso até conseguir algum resultado pelo magnetismo do grupo. O magnetismo do grupo vai me ajudar a assistência espiritual naquele momento, mas e naquela hora em que eu não estiver na casa espírita, naquela hora que eu não estiver junto aos companheiros. Quais são os recursos que eu desenvolvi, qual é o treinamento que eu fiz para conseguir acessar essa fonte inesgotável de força e da vida espiritual? E aí Leandrini fala no outro parágrafo a aquisição dessas forças nos arma contra o mal, eleva-nos acima dos conflitos materiais e nos torna mais firmes no dever. Meus amigos, não é isso que a gente está buscando? o mal, esse mal que existe em torno de nós é algo patente, ainda existe no nosso planeta, ainda existe na nossa natureza e a gente muitas vezes procura combater esse mal com instrumentos inadequados, é o mal contra o mal, é o ódio contra o ódio, é a intolerância contra a intolerância e é quando eu começo a ver essa fonte inesgotada de força e de vida espiritual, eu percebo que quando eu uso instrumentos, ferramentas impróprias para combater o mal, eu me desvitalizo, eu não fico bem e aí muitas vezes eu digo que eu não fico bem em função daquele mal, não é? Eu não fico bem em função das ferramentas inadequadas que eu usei para combater aquele mal, então eu preciso adquirir essas forças, eu preciso me levar acima dos conflitos materiais, e que conflitos são esses? As nossas carências materiais, que a gente muitas vezes toma como questões absolutas, e eu tomo como questão absoluta por quê? Porque essa ideia materialista não me deixa perceber essa fonte inesgotável de força e vida espiritual, e eu não percebendo isso, eu creio na eternidade do mal, eu não percebo que o mal é transitório, e que ele vai acabar logo, desde que haja uma mudança de postura, não é? Desde que a gente consiga se renovar, descobrir um novo elemento na vida, e aí ele continua, e nos torna mais firmes no dever, porque o dever é algo que exige disciplina, e que nem sempre é cumprido com alegria, nem sempre é cumprido de peito aberto, mas quando eu começo a entender a vida espiritual, e quando eu começo a perceber o bem que o dever me traz, tranquilamente, meus queridos, eu vou ter firmeza, que eu vou falar assim, olha, não há nada que vá me fortalecer mais do que o cumprimento do dever, é esse cumprimento do dever que a Maria Dolores fala naquela poesia Agradeço o Senhor, é isso que vai me dar essa mais forte, e aí ele fala, entre os bens terrestres, nenhum é comparável à posse desses dons, conduzidos ao seu mais elevado grau, eles fazem os grandes missionários, os renovadores, os grandes inspirados, então, os grandes inspirados têm a certeza de uma fonte inesgotável de vida espiritual, os grandes missionários, os renovadores, os inspirados, eles usam esse treinamento gradual, orientam o pensamento e a vontade para quê? Para se armar contra o mal, com as ferramentas exatas, percebendo, se elevam acima dos conflitos materiais, e são firmes no dever, e a partir daí eles começam a ver que nada materialmente pode se equiparar à grande alegria desta vida moral consciente. E aí eu sei que tem gente que pode estar querendo saber que poesia é essa de Maria Dolores. Agradeço o Senhor através da psicografia de Chico Xavier e ela começa Agradeço o Senhor quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. E aí eu vou pular um pouquinho quando ela fala num determinado setor assim. numa estrofa assim. Não me atendas às exigências loucas. Faze-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir meu dever. Queridos, vamos analisar no dia de hoje o quanto de luz, o quanto de força, o quanto de esperança chega até nós em todo momento que eu consigo cumprir meu dever. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.